Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Muito bom sempre poder contar com a sua companhia aqui com a gente a cada dia Que bom que a gente tenha abençoado a sua vida levando o amor de Jesus até você Essa é a nossa grande missão, apresentar a você o amor de Jesus Pra que você sinta que com ele tudo pode ser diferente A confiança, a confiança no seu poder salvador, a confiança de que ele pode nos ajudar Isso faz toda a diferença, aliás provado cientificamente A fé ela pode nos ajudar no processo de cura de várias doenças Não estou nem falando do milagre não, eu estou falando mesmo quando nós cremos Que podemos confiar no Senhor e avançar e confiar nos médicos também Muitíssimo obrigada pela sua companhia mais uma vez E obrigada a você também querido semeador de boas novas O meu registro de gratidão a você, ele não pode faltar Porque você quando ora por nós, quando contribui para que nós possamos Está aí no ar 24 horas por dia, nos dá confiança, nos dá a força suficiente Para saber que a gente vai estar aqui até Jesus voltar A sua contribuição, não importa qual seja o valor Quem usa é o Senhor Jesus E na mão dele, tudo, tudo, tudo faz diferença Não é mesmo? Que o Senhor abençoe a todos vocês que nos acompanham Que ele possa garantir graça, misericórdia em todos os dias da vida de vocês E atender os desejos do seu coração No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema Que ele tem sido da maior importância Continuamos aqui no Janeiro Branco, não é isso mesmo? Falando sobre saúde mental E olha que coisa interessante Estudos têm indicado que cerca de 20% da população adulta Ela tem uma propensão a ter doenças mentais Terá em algum momento da sua vida algum tipo de doença mental E mais da metade dessa população Ela percebe os sintomas da doença Desde sintomas mais leves, moderados Até os sintomas mais críticos Contudo, são pouquíssimos aqueles que procuram assistência médica Dá para entender? Hoje, ainda dentro do nosso Janeiro Branco A gente continua falando de saúde mental Começamos com a nossa informativa As doenças e os transtornos mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo Segundo a Organização Mundial da Saúde De acordo com o órgão da ONU Entre 75% e 85% das pessoas que sofrem desses males Não têm acesso a tratamento adequado Aqui no Brasil, a estimativa é de que mais de 23 milhões de pessoas Passam por tais problemas Sendo ao menos 5 milhões em níveis de moderado a grave Para a ONU, a falta de um tratamento adequado à saúde mental Faz com que tais enfermidades ocupem posições de destaque No ranking das doenças que mais atingem a população mundial A depressão, por exemplo, afeta 322 milhões de pessoas no mundo Segundo dados da Organização Mundial da Saúde No Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema Que afeta mais de 11 milhões de brasileiros Segundo os dados da OMS O Brasil é o país com a maior prevalência de depressão da América Latina E o segundo com maior prevalência nas Américas Ficando atrás somente dos Estados Unidos Que tem 5,9% de depressivos Pois é, a gente está vendo aí o informativo Dados impressionantes Com relação à questão da depressão A gente sabe, tem sido muito falado aí Que é a doença do século Mas talvez o momento atual do Brasil Até favoreça situações de depressão Vamos pensar assim Mas essa questão não é de agora E olha só Um dos países com maior índice de depressão em todo o mundo Mas a saúde mental, ela vai muito além da depressão É um problema sério Precisa da nossa atenção E hoje a gente continua falando sobre esse assunto No programa de hoje Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio A Julieta Guevara Ela que é psiquiatra Muitíssimo obrigada por estar aqui novamente com a gente Obrigada a você É um prazer estar aqui Obrigada pelo convite E um saludo caloroso para todos Toda a audiência Obrigada, obrigada Julieta E falar aí, né Um mês inteiro dedicado à saúde mental A importância da gente falar sobre esse tema Ainda buscando conscientização das pessoas, não é mesmo? Você falou que é um dos países que tem maior incidência Mas aí tem que ver que tem um viés Porque agora se diagnostica Nós somos ocidentais, por exemplo, em Oriente Os japoneses têm a astenia que parecem fazer parte da cultura Verdade Então esse é um viés Agora se diagnostica Depressão é um transtorno do humor E hoje em dia os transtornos do humor vão desde a depressão até a bipolaridade Que pode ser um degradê Como se fosse uma gradação Você pode ter a vulnerabilidade E não necessariamente você vai ficar na patologia Pode oscilar Perfeito, perfeito Bom, ainda bem que a gente está conseguindo diagnosticar agora e perceber a gravidade, por exemplo De doenças, transtornos que têm afetado a população E aí a gente pode alertar, chamar atenção para que as pessoas se cuidem e tenham uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida A mídia tem ajudado muito Porque combate o preconceito, parece que a saúde mental é uma coisa para não ser falada Vamos já já aprofundar essa questão, mais uma vez obrigada pela sua presença, Juliana Obrigada E olha, está com a gente também aqui o Marco Aurélio de Carvalho Ele que é psicólogo, também já esteve aqui no Cabeça Muitíssimo obrigada por voltar aqui conosco Obrigado pelo convite também Isso aí, né? É, tua opinião sobre a importância da gente falar sobre esse tema de saúde mental A importância, por exemplo, da gente ter aí um mês, né? Janeiro branco Para chamar a atenção da população para a questão da saúde mental É, a saúde mental ela ficou pouco referida, né? Pela população no passado, por exemplo Porque as pessoas acreditavam muito mais que uma depressão, quer dizer, uma tristeza aqui, uma tristeza ali, um mal estar e tal Não iriam paralisar as pessoas Isso passa, né? Isso passa, e não é bem assim que funciona Como parece que não é alguma coisa física, e sim da ordem psíquica e tal, né? Poderia ser uma coisa, ah, não, amanhã você dorme e amanhã você acorda melhor Mas não é bem assim, né? É, pensando, por exemplo, na questão psicopatologia O que é patologia que vem do grego patos? É sofrimento Então, patos é um sofrimento que paralisa E aí a gente tem que ver justamente que a saúde mental, ela paralisa o sujeito mesmo, né? E se a pessoa demora um certo tempo para realmente procurar uma ajuda médica, né? Para poder realmente resolver essa questão Ele pode paralisar até o trabalho, as relações amorosas, não sai mais com os amigos Então, logicamente, tem que fazer uma diferença entre alguma tristeza Assim, ah, hoje eu estou meio down, né? Como o pessoal fala Mas não é isso, né? Quer dizer, é alguma coisa que se se repete, é importante que a gente fique mais atento E a tristeza entra e sai A patologia entra e não consegue se puxar E ela evolui Pois é, né? Aí já é uma primeira dica importante Porque, em se falando de tristeza, ela faz parte da vida Quem nunca fica tristinho, né? Quem nunca fica meio down É, talvez aí já tenha uma outra patologia Já vai para o outro lado Todo mundo passa por isso Dias às vezes está mais eufórico Outros dias menos eufóricos Mas quando ela começa a vir constantemente, né? Todo dia Você não sai desse tipo de situação Opa! Aí já se tem que ter efetivamente atenção para essa questão, né? A gente fala de saúde mental A gente fala de doença mental Como é que, o que a gente vai caracterizar? O que é uma doença? Como a gente pode conceituar uma doença mental? Você já falou, né? Na questão da patologia Aquilo que traz sofrimento Mas dá para a gente ter um conceito Para a doença mental? Sim No momento em que falamos em comportamento Entenda que todo mundo tem ansiedade Tem transtornos ansiosos Pânico, transtorno obsessivo Todas as fobias Quando você entra na patologia No momento em que atinge o dia a dia do indivíduo Nesse momento ele já vai quebrando O que o Marco Aurelio estava falando O que interessa de tudo isso? A área social A área familiar A área de inserção profissional Começa a ser afetada E aí você já vai entrando na patologia Porque simplesmente não consegue acordar Não consegue controlar a ansiedade Quando estamos falando dos transtornos ansiosos Tem fobias absurdas Simplesmente não entra em um avião A qualidade de vida Então estamos falando de comportamento Em que momento o comportamento adoece? Quando começa a atingir as áreas de funcionamento normal do indivíduo Tem doenças como as psicoses Aí já estaríamos falando de esquizofrenia O transtorno bipolar clássico Na fase de mania Que elas ficam difíceis de serem convivíveis Mesmo intrafamiliarmente com pessoas que são amorosas Preocupadas E pensam no futuro do sujeito Olha só Eu comecei o programa fazendo uma afirmação De que estudos indicam que cerca de 20% Da população adulta Ela tem uma tendência Tem total possibilidade de ter algum tipo de doença mental O que você diz nisso? As vulnerabilidades existem para tudo Você vê que a estatística nos permite a prevenção E as doenças mentais são doenças crônicas Como hipertensão, como diabetes Algumas vezes elas são um pouco mais truculentas Porque são episódicas Então você pode ter um episódio de pânico Controla, passa muitos anos Só tem pânico muitos anos depois Ou pode ter um episódio depressivo mais novo E depois no pós-parto Que se apresenta novamente Ou na menopausia Olha que curioso E aí já entra em uma inter-relação Em que se faltam os hormônios Provavelmente o hormônio tem um efeito antidepressivo Ou ele impede a progressão da doença Porque os hormônios têm uma característica São moléculas esteroides Como o corticoide que é o maior anti-inflamatório Que nós temos no nosso organismo Então você vê pacientes que passaram a vida Todas controladas com uma medicação X Entram na menopausia E aí você já tem que começar a repensar Como é que vai ser a abordagem disso E talvez uma reposição hormonal Te resolva isso E a gente fala também que Essas pessoas Por mais que elas sintam sintomas Dificilmente procuram Uma assistência médica Procuram um suporte Por quê? Talvez porque realmente Por medo Medo de encarar a realidade Sim Da loucura Da loucura Existe um Todo mundo fala muito do medo da morte Mas o medo da loucura Ela perpassa por todos os campos de sociedade Todos os níveis sociais Todo mundo tem um pouco do medo da loucura O único que não tem medo da loucura É o próprio louco Isso é uma coisa muito curiosa Os famosos neuróticos Tratados por Freud Ele sempre dizia Na verdade Os neuróticos têm muito medo de enlouquecer Que é uma questão, por exemplo Que os muito loucos Os negros não têm A loucura Assusta a gente Por quê? Quando nós vemos os casos de psicose Várias pessoas nas ruas As quizofrenias gritantes As manias Aquilo é muito evidente Então se alguém fala para você Olha, você tem Vamos mudar um pouco o assunto Você tem um tumor Aí todo mundo pensa no Câncer Se você fala Você tem um transtorno mental Todo mundo pensa na loucura Provavelmente dita Então o medo É muito grande Aí tem que se esclarecer Que a mania que ele fala É o contrário da depressão Que quando o transtorno do humor Entra na psicose Que tem várias maneiras de entrar Pode ser a paranoia Ou pode ser a perda completa Do contato com a realidade Onde faz coisas absurdas Que seria a loucura Propiamente dita As psicoses São o menor A menor Percentagem das doenças mentais Tem doenças mentais Como trastornos somatomorfos Como trastorno de ansiedade generalizada É um paciente curiosíssimo Ele tem medo de médico Tem medo de medicamento Tem medo de dizer O que está dizendo Você diz qualquer doença para ele E ele já entra Será que eu tenho isso? Ou seu filho se atrasa Já começa a sentir o sintoma Esse é o hipocondríaco Ok Não, se o filho do trastorno de ansiedade generalizada se atrasa Ele entra em parafuso pensando que alguma coisa terrível aconteceu com ele E o desgaste que só tem para o nível orgânico Porque se estamos falando de uma pessoa jovem, tudo bem E se estamos falando de uma senhorina cardíaca Vai ter um troço até a filha entrar em casa Verdade, verdade Você tem, por exemplo, pessoas que têm uma tendência ao transtorno obsessivo compulsivo Então, eu vou pisar nesse canto de cá Não naquele canto de lá Para eu poder falar com você Eu tenho que fazer assim três, quatro vezes Então, às vezes isso passa despercebido Mas quase todo mundo tem um pouquinho disso Agora, quando isso vem a atrapalhar a pessoa De falar em público Ou aquilo começa a dominar a vida da pessoa De tal maneira que ela não consegue É sair de casa, né Sem participar daquilo Fazer um ritual, né Que começa às quatro da manhã e só termina às nove Aí tem alguma coisa errada Você tem que pensar na saúde mental Um transtorno mental como aquilo que atrapalha o seu dia a dia Atrapalha a ponto de você não conseguir fazer uma coisa simples Como tomar um banho Transtorno obsessivo imobiliza Agora, bem tratado São excelentes profissionais detalhistas Eles conseguem pensar em coisas que você não pensa Daí a importância de que a gente possa procurar um especialista Não ter medo de encarar a doença Fazer tratamentos preventivos Ou se percebeu algum tipo de sintoma Buscar um especialista, buscar orientação Pode não ser nada Até para ouvir que não é nada Exatamente, pode não ser nada E aí você deixa para lá Ou você já pode começar a cuidar de uma maneira rápido Sempre que a gente cuida de alguma coisa no início É mais fácil, não é mesmo? É mais fácil Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo Vou dar minha paradinha aqui E eu queria voltar com vocês falando um pouquinho Dessa questão dos sintomas, né Vamos falar sobre isso Vocês já falaram vários sintomas aqui De sinais de comprometimento, né De questões que podem estar comprometendo a nossa saúde mental Mas vou falar um pouco mais desses sintomas Quais são os sintomas principais? Esses sintomas que a gente diz assim As pessoas percebem Mas mesmo leves e até sintomas muito graves Mas elas não procuram ajuda Até para que a gente possa dar um toque Para o nosso telespectador Para as pessoas que estão nos assistindo E ter a orientação de vocês De como a gente caminhar com esse processo Uma das coisas que a gente vai falar no próximo bloco Vamos para o intervalo agora Hoje aqui voltando a conversar com vocês Sobre saúde mental Saúde mental é o que todos nós queremos Até pelo claro entendimento De que a saúde, o bem-estar A vida plena de uma pessoa Ela depende da sua saúde física Da sua saúde mental E da sua saúde espiritual Uma coisa não pode ficar separada da outra E via de regra Quando a gente tem algum problema Em algum desses campos Com certeza os outros eles vão sofrer Eles vão ter consequências Então estar bem com a mente da gente Estar com a mente sã Com certeza vai ajudar A ter um corpo também são E um espírito também são Daí a importância da gente cuidar da mente E acabar com um monte de preconceito Que a gente tem aí Achar que quando a gente fala em cuidar da mente É porque a pessoa é louca Porque tem que ir para aqueles terríveis manicômios A gente começa logo a imaginar Como você estava falando ainda há pouco Esse lance Quando a gente fala em tumor Pensa logo em câncer Quando a gente fala em doença mental A gente pensa logo em manicômio sanatório E não sei o que Que você é louco Nessa dimensão Só que a saúde mental Ou a doença mental Ela tem uma amplitude assim muito grande Antes da gente falar aqui sobre sintomas Eu queria colocar para vocês Algumas questões Perguntas de telespectador Por exemplo O pessoal está perguntando Você disse Os loucos são os únicos que não tem medo da loucura Como é que um louco vai ter medo da loucura? Como é que ele sabe que está louco? Ele perdiu a crítica Sobre o estado mórbido Entenda que o que leva o paciente ao consultório médico É que ele tem consciência de que isso é uma patologia E se ele perde a crítica Se chama julgamento sobre o estado mórbido Ele não procura Via de regra Nas psicoses O paciente não considera isso Fora do padrão E aí a família toda fica meio intimidada Pelas atitudes que o próprio paciente tem tomado Quando existe então o risco de suicídio Se vê que tem um mês dedicado Só para falar do que é suicídio É verdade A família tem tanto medo De originar qualquer resposta Impredecible E que eles não tenham controle Que uma desgraça pode acontecer As doenças mentais E a maldição da psiquiatria Tira o julgamento Sobre o estado mórbido O paciente não procura Ele é levado ao consultório do psiquiatra Isso nas psicoses Mas entende que tem outros quadros Tem os trastornos ansiosos Que eu já falei um pouco Tem os trastornos somatomorfos Onde se enteram, por exemplo Aquelas doenças em que você não adoece da cabeça A doença do corpo Aí é uma dor aqui Escolhem um sistema Por exemplo, o sistema gastrointestinal Eu tenho isto Eu tenho aquilo E aí passa por tudo O que o gastroenterologista pode fazer Não encontra nada E fica muito irritado Se lhe dizem que ele tem que ir para a saúde mental E por muito tempo se negou essa questão De que as questões Os comprometimentos psíquicos Psíquicos, psicológicos Eles pudessem causar doenças Vou dizer físicas E se até considerava Lembro, piti Tem as conversões Tem pacientes que não andam E que fundou a psicanálise O Freud se preocupou Com essas conversões histéricas E foi o que deu todo esse campo da saúde mental Ele realmente foi o pai da psicanálise E trouxe à tona A nossa psicopatologia da vida cotidiana Ele pegava do patos Aquilo que era mais exagerado Para a própria doença Que cada um carrega Quer dizer, os traços Ele pegava do patológico para o normal Ele explicava a vida normal a partir do patológico Perfeito E aí quando a gente fala isso A gente explica a vida normal a partir do patológico Isso é um excelente gancho Para a próxima questão Que também é o telespectador Que está perguntando A gente caminhando para essa questão Porque O que é o normal? Até para a gente falar em sintomas Até para a gente falar em sintomas O que é o normal? Porque a gente cria tantas caixinhas E de repente alguém que tem um comportamento Fora da caixinha Também ele é considerado anormal Talvez não necessariamente patológico Mas o que é esse normal? E aí a gente já caminha No olhar de vocês Para essa questão de Quando é que deixa de ser normal E passa a ser patológico Sintomas, sinais? A palavra normal Vem da norma Lembra de aquela curva Que parece um sino Aquela curva gaussiana É a norma e a média De aí 45 para cá 45 para lá Só 5% Que fica fora desse padrão Então não tem um normal Tem um rango Onde se encaixa 95 ou 90% da população Então não é Uma definição Como se definem as áreas Por exemplo Falamos dos transtornos do humor Mas temos que falar Dos transtornos da vontade Que são as dependências As dependências químicas São mal entendidas O déficit de atenção Que é um transtorno cognitivo Aí você fala para a mãe Não, ele tem déficit de atenção Ah, dá um jogo para ele Para ver se ele tem déficit de atenção O que você não entende Do déficit de atenção É que ele hiper concentra Naquilo que lhe interessa Mas voa naquilo que não interessa E não consegue E por isso muitas vezes A criança ela pode até Criança, adolescente e tal Ele pode muitas vezes Ser isso mesmo, né Num jogo, no isso, naquilo Ele é craque Ele não tem problema Mas quando chega na hora de estudar Ele tem muita dificuldade Aí a gente vai dizer que é preguiçoso Que é isso, que é aquilo, né E ele está merecendo um cuidado especial Aí você vai vendo que a norma É um rango Quando atinge o dia a dia do indivíduo Entramos na patologia É, porque na verdade você pensa O indivíduo não está sozinho no mundo Então ele está inserido num campo social Então a questão da normalidade da patologia Ela também vai ter que ser vista Nesse campo relacional Como o Julio estava falando Como é a relação De cada sujeito Com o seu social O social que eu digo é Com as pessoas com quem ele trabalha Com a família Com os amigos, né Então se todo mundo está atrás dele Se todo mundo quer o mal dele Você pede Tem alguma coisa estranha O próprio social Assinala isso Olha, tem alguma coisa Saindo Saindo daquilo que é esperado Saindo da norma Tudo bem que você é um pouco estourado Aqui e ali Mas achar que todo mundo está atrás de você Todo mundo quer Então o próprio social Ele dá uma alertada para a gente Isso é uma coisa bem importante A socialização É uma vantagem que colocou o ser humano No centro do que seria O controle da sociedade Se você não fosse um ser social Eliminar um só ser humano É fácil Tem muito predador Bem mais Melhor equipado para isso Agora um grupo não E a base disso é a confiança O que ele estava falando Afeta a confiança De este ser Nas pessoas que lhe são caras Aquelas que se importam com ele Ao ponto de ele ficar agressivo E desconfiar que essas pessoas Querem lhe fazer mal Mesmo familiares Sintomas Vamos falar um pouquinho Dessa coisa dos sintomas A gente também disse Grande parte da população Que tem algum tipo de doença mental Ela percebe os sintomas Ela sente Ela vê sintomas moderados Sintomas mais graves Mas ela não procura ajuda Quais são os sintomas Que merecem a nossa atenção? Só para a gente dar destaque Ainda que vocês já tenham falado De vários deles É o que me vi Ah, pode falar Foi, vai O que me veio na cabeça Logo assim de cara É O cuidado de si Por exemplo No Brasil Vamos pensar No Brasil No verão 40 graus Rio de Janeiro A gente sua demais Então uma pessoa que não toma banho A gente tem uma É da nossa cultura Tomar banho Duas vezes por dia Até mesmo Três vezes no verão Então o que acontece O que acontece no adoecimento psíquico A pessoa começa a ficar mais Desleixado consigo mesmo Não toma banho Os cuidados pessoais Não escova os dentes Não come Ele literalmente se larga E o social repara isso Só que às vezes ele não Porque ele vai se distanciando 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 Dessa relação com o social E aí você vê Uma possibilidade Realmente ele adoecer E adoecer mal O cuidado de si é fundamental Já era uma preocupação grega Os gregos falavam o tempo todo disso A tolerância A socialização Se vê que muitas vezes O deprimido Não tolera a socialização E quem está nas psicoses A sociedade não os tolera O paranoico Tem desconfiança de tudo Então esses são sintomas Que já chamam a atenção De que está estranho Começou a entrar No campo profissional Via de regra É a primeira coisa Pelo absenteísmo Ou por problemas De convivência Convivência Se já tem que ficar Um pouco alerta O retraimento social O isolamento Às vezes deixa o paciente À mercê da própria cabeça Pode estruturar Ideação suicida Porque o suicídio Começa com o desespero Ou talvez Com o pensamento Talvez se eu morresse Fuesse melhor Por qualquer motivo Que ele justifique isso Quando ele pensa Não é o problema Correto Está sendo no interno dele Mas quando ele Começa a estruturar A ideação Pode vir A passar a uma tentativa Ou ao próprio suicídio E você estava falando Que o suicídio Ele é uma das principais Doenças O OMS Classificou o suicídio Junto com o câncer Agora onde temos Outras doenças Doenças cardíacas Doenças cardíacas Como segunda causa De morte mundial E aí você tem que pensar Inclusive Bom, a pessoa Que tem uma questão cardíaca Será que ele procurou um médico? Será que ele não? E a questão do cuidado de si Então realmente Esse número do suicídio Ele pode aumentar Porque as pessoas Podem não procurar médico Podem não se cuidar Podem comer demais A questão do excesso É uma questão importante também Vale muito Ter um amigo que aponte Um amigo Uma família que aponte Está comendo demais Está comendo açúcar demais Ou está comendo de menos Então essa Mas às vezes ele se afasta Do social Então como é que ele vai saber Esse retraimento Como o Júlio estava falando O suicídio Está como a segunda Causa morte do mundo E vocês estavam colocando Essa questão da importância Já a salientar A importância da família Dos amigos De quem está mais próximo Do outro Porque ele te dá A característica da pessoa Quando se estabelece O sintoma Se a pessoa sempre foi Para cima E de repente Fica toda negativista Está estranho Ela não era A característica dela E aí tem que começar A interagir Tem que buscar ajudar Porque às vezes A gente chega Num ponto De dizer assim Ai não adianta falar não Fala mais nada não Porque ele não dá importância Mesmo ela não dá importância Não me ouve Então deixa para lá Quando você deixa para lá De repente Você está Permitindo Ou até viabilizando De alguma forma Não é para ter nenhum Sentimento de culpa Não Mas quando a gente Deixa para lá De repente É um caminho Para esse outro Ter uma piora Ter um comprometimento Da sua saúde mental Se importar com o outro É interessante Porque a gente vai Quando Deus viu Que o homem estava só Ele criou uma ajudadora Porque ele disse Não é bom Que o homem esteja só Isso nos dá a dimensão Do homem como um ser social Do ser humano Como um ser social É essa sociabilidade Que nos dá uma medida Do que é natural Do que não é natural Isolado Aí você perde um pouco As medidas A importância da família Pode não ser próxima Mas saber que essa Não é a característica Desse indivíduo Exatamente E uma outra questão Quando a gente tem A própria Bíblia Ela salienta também Para você amar o outro Você tem que primeiro Amar a si mesmo E quando a gente se ama A gente se cuida A gente vai cuidar Da nossa aparência A gente vai cuidar Da nossa saúde A gente vai dar importância A fatores que aqui Você já relatou Vocês já relataram Como fatores importantes Nessa medida Até Desses sintomas Mas de uma boa saúde mental A gente vai vendo A Bíblia sempre tem razão Vamos para o intervalo A gente volta já É isso aí queridos Vocês viram Nossos especialistas Aqui falando Sobre a importância Da mídia Na distribuição De informação Na provocação De reflexão Ajudando a população Nessa linha De pensamento E na descoberta Ou na percepção Da importância Da saúde mental É isso que a gente está fazendo Hoje aqui Falando sobre saúde mental Para que você perceba Amplitude Perceba que no dia a dia Nos comportamentos diários Nossos Nas nossas relações Interpessoais Todos os momentos A nossa saúde mental Ela vai refletir E ela vai nos ajudar Até uma vida melhor Uma vida mais fluida Uma vida mais agradável Ou uma vida mais complicada Tem um postzinho do Face Que eu estava lembrando agora Que é assim Muitas vezes a gente Vai criando tempestade A gente vai criando As nossas tempestades Depois a gente fica chateado Quando chove Aí não quer Mas a gente mesmo Vai criando as tempestades E por incrível que pareça Na vida da gente A gente cria muitas tempestades Muitas tempestades Você estava dando esse exemplo Comentando aqui Do paciente Que no consultório Ele não Aceitava água Não aceitava água Porque ficava achando Que colocou alguma coisa dentro Vamos combinar Que isso é mais comum Do que a gente imagina Mais comum Tem um monte de gente por aí Não, eu não sento ali Porque tem não sei o que Não, eu não faço aquilo Porque não sei o que E a gente vai criando manias Vai criando determinadas coisas Que vão Uma proteção exacerbada É, vão protegendo Não sei de que De verdade Vão nos protegendo De viver Vão nos protegendo De ser feliz Vão nos protegendo De aproveitar a vida Na sua plenitude Viver Às vezes dói Mas a dor faz bem O que a gente tem que ver É essa história Quando a gente A dor faz bem O que é melhor A gente sofrer aí Porque perdeu um amor Ou a gente nunca viveu Um amor Por exemplo Não nunca vou fazer Para nunca sentir Caramba Isso não é Não é bom Eu acho Para a vida Entre em outro tipo De patologia Que são os transtornos De evitação Onde o principal Mecanismo De defesa É evitar A exposição No contato Diversas coisas Tem fobia social Que é um transtorno Que isola Muito doloroso Eu não consegui Nem comer Na frente De ninguém É isso aí Gente A gente já tem Um vídeo Que ele foi Até Preparado Pelo nosso Pessoal Do Nosso programa De esporte Pelo pessoal Do jornalismo Mas é um vídeo Super interessante Que vai mostrar Que essa questão Vamos ver o vídeo Depois a gente fala Sobre o que Ele vai mostrar Um vídeo Super interessante Roda o VT Felps falou Sobre os longos Períodos de depressão Que viveu Pós Olimpíadas Na entrevista Feita durante Uma conferência Sobre saúde mental Em Chicago Nos Estados Unidos O maior nadador De todos os tempos Contou sobre O que viveu E revelou Que pensou Até em suicídio Felps disse Que os surtos Depressivos Aconteciam Sempre após Os Jogos Olímpicos Sendo o primeiro deles Em 2004 Depois que o atleta Conquistou Quatro medalhas Em Atenas Depois vieram Momentos mais difíceis Após os Jogos De Pequim E de Londres Na Ásia Em 2008 O atleta Ainda se viu Às voltas Em polêmicas Envolvendo drogas E álcool Michael Phelps Foi flagrado Fumando maconha O atleta Hoje aposentado Disse que essa foi a forma Que encontrou Para se esconder Dos problemas Ele revelou Que chegou a ficar De três A cinco dias Trancado no quarto Sem se alimentar Ou dormir direito Apenas Não querendo Mais estar vivo O maior medalhista Olímpico da história Contou também Que quando percebeu Que precisava De ajuda E se viu pronto Para pedir Teve medo Mas se encaminhou A uma clínica Em busca De se curar Da depressão Hoje o ex-atleta É casado Com a ex-Miss Califórnia Nicole Johnson Tem uma filha E está À espera De mais um filho Assim Um brilhante Resumo De tudo Que a gente falou Uma coisa Prática De tudo Que a gente Falou aqui A percepção De um problema O medo De enfrentar O problema A fuga Do problema A busca De solução Não com Um profissional Mas através Por exemplo De drogas O que acontece Com muita gente Também E aí Quando ele decide Buscar ajuda Ele consegue Dar uma virada Na vida E sempre E vamos chamar A atenção Sobre uma outra coisa Bem importante Existe a vulnerabilidade Para a doença mental No caso dele Era o processo Depressivo Não sei se usaram Anabolizantes Com ele Que podem ter Acentuado A vulnerabilidade E depois da droga Para produzir Para produzir algum benefício Então O benefício Dentro da medicação Tem que ser provado E é maior Que o prejuízo Que ele ocasiona Já com droga A gente sabe Que é prejuízo Sem E acentua A vulnerabilidade Para as doenças mentais Você vê que aí Você vê no vídeo Que ele está Com um cachimbo Que é uma concentração Para ter maior pureza Da droga Do veneno Que ele está ingerindo As pessoas pensam Que a maconha É uma droga leve Na realidade É maconha Nós produzimos Endocannabinoides Qual é o problema O organismo Detectando que Você está fumando De fora Não vai produzir Dentro E que o que Esses endocannabinoides Mediam Prazer Então você só vai ter Prazer Se fumar Está fechado O círculo Do vício E se acentua A doença Para uma Vulnerabilidade Dentro da saúde mental Fica muito Mais difícil De controlar São garotos Que começam Aos 13 Aos 20 Estão com uma Fragmentação Do pensamento Que parecem esquizofrênico Se não era para ser E antes de eu te dar a palavra Só para chamar a sua atenção De quem a gente apresentou Nesse vídeo Um campeão mundial Um jovem Com todo o potencial De saúde De sucesso E de tudo Mas que Talvez Porque ele não cuidou Da sua saúde mental Como devia E no tempo certo Ele acabou Comprometendo Inclusive A carreira dele É E a gente tem que tomar Certo cuidado Justamente Por causa Dessa sociedade Do êxito Então No caso Do Michael Phelps Eu me lembro De um texto De Freud Que é muito interessante Arruinados pelo êxito Ora O que esse cara Vai conseguir A partir De mil medalhas de ouro Que ele conseguiu Há 18, 20 anos Então ele vai ter que estar Na lua daqui a pouco Porque assim Se ele tiver Uma escalada Acima disso Ele vai fazer o que? Ele vai ser o presidente Do Do Brasil Estados Unidos Não dá Então Existe também Uma necessidade Muito grande De Ah Júlio estava falando Dessas substâncias Que vêm de fora Nós também temos Algumas coisas Que vêm de dentro No sentido de que Essa necessidade Que nós temos De ter êxito O tempo todo De estar muito feliz O tempo todo De estar Numa situação De quase que uma mania Ou hipermonia Isso é complicado Talvez ele tenha Começado a sentir Um mal estar A partir do momento O que eu vou fazer Agora Que eu já conquistei Praticamente O que eu queria Fazer na minha vida Eu não tenho mais Nada para fazer E ele pode cair No engodo De procurar Alguma substância Que venha de fora Álcool Drogas e tal Para conseguir Compensar O prazer Dessa angústia O que eu vou fazer O que eu vou fazer Os atores mirins Você vê que eles Atingem Muito cedo Um sênit De desempenho Com oito Nove anos E depois Verdade E eu acho que O ponto de atenção Que a gente pode Deixar marcado Aqui É essa questão De no momento Em que Bate essa angústia De agora O que eu faço Já consegui tudo Para onde que eu vou Eu vou fazer o que O que eu vou fazer É uma hora De buscar ajuda Talvez Que é a minha próxima Pergunta Qual é o tempo Qual é o momento Que a gente tem Que vocês deixam aqui Como sendo esse Como saber a hora Da gente procurar ajuda A doença Ela se impõe O processo crítico É brutal Via de regra Aí vem Pode não ser família Pode ser O entorno social Que detecta Que a pessoa Está precisando Às vezes Se juntam Duas Três amigas Para apontar Caramba Vamos procurar Uma outra saída Porque o jeito Que está Não está bom E não desistir nunca Porque pode Haber resistência No começo E se trabalha Esse é o trabalho Que vai sendo feito Quando o paciente Está contemplativo Ou na resistência Franca Insistir em que Não está bom Vamos procurar Um objetivo Em cima disso Você sabe como morrer Mas talvez não esteja Sabendo como viver Como viver Você começa Não se importar Mais Com os outros De consigo mesmo E aí Seria interessante Procurar ajuda Assim É um sinal É uma das dicas Que é hora De procurar ajuda Está incomodando Procura ajuda Nem que seja Para entender Que está tudo bem E que você Que é só um momento Que é um estágio Que é uma bolha E que você vai passar Aquela bolha É isso que vai nos garantir Qualidade de vida Saúde E qualidade de vida A gente precisa ir Para o nosso último intervalo Vou para esse último intervalo E a gente volta já já Para nossos comentários finais Vamos lá Hoje aqui fechando O nosso janeiro branco Voltando a conversar Sobre saúde mental E nesse finalzinho De programa Eu queria colocar A pergunta Colocar a questão Para vocês E vocês poderem Já dar uma dica Para o nosso telespectador Orientações De como tratar Como garantir Saúde mental E já aí É despedida De vocês Encerrando o nosso programa Quem quer começar? Vou começar Pelas vulnerabilidades Que já existem Na família Ah A avó Teve depressão A mãe Teve um transtorno De ansiedade Ou minha tia É fóbica Então Sempre se alerta Em cima Do que já existe Dentro da família Ah Ou uma família De bipolares É claro que eles Vão ter Uma alerta maior E uma crítica maior Quando se apresenta Um comportamento Que sugere A prevenção É muito mais fácil Hoje em dia Porque a mídia Está ajudando A combatir o preconceito Já não se tem medo Da loucura E é classificado Como doença No momento em que você Retira A qualidade De doença Parece que é um mau caratismo Aham Porque está fazendo Isso com a gente Aham Bacana E efetivamente Quando a gente combate O preconceito A gente abre portas E viabiliza Que as pessoas Se enxerguem Enxerguem o outro De uma forma Mais adequada De uma forma Normal É um problema É uma questão É diferente E a gente precisa cuidar Doenças crônicas Evolutivas E deteriorantes Tratamentos sempre Podem não estar Em uma fase aguda Então Simplesmente Em controle E a prevenção Pode fazer Que essa fase Nunca chegue Verdade Verdade Bacana É uma boa dica Algum outro detalhe De tratamento Há vários tratamentos Hoje em dia Que todo mundo Pensa em tratamento Você pensa Numa Uma terapia Cinco vezes por semana E muita medicação Não Você tem várias Maneiras de tratar As doenças mentais Você não precisa Ir todo dia No analista Não precisa Tomar mil Medicações Diárias Você tem Medicações A Julieta Fala muito bem Sobre isso Sobre os tratamentos Biológicos As terapias Você tem como Negociar melhor isso A procura De um médico De um profissional De saúde Que possa Lhe orientar É a melhor maneira De você começar A pensar O que você pode fazer Para prevenir A doença Agora Se ela já chegou Numa fase aguda Aí realmente Você vai ter que fazer Um mergulho Nisso aí Mas depois manter Uma certa prevenção Para que isso Nunca chegue A atrapalhar A sua vida E de paralisar Que vire patos É isso aí A gente Não quer pato Não A gente Não quer pato Pato é ruim A gente quer saúde A gente quer saúde Gente Muitíssimo obrigada Pela presença Pela participação De vocês Excelente conversa Excelente reflexão Aqui hoje Sobre saúde mental Obrigadíssima Obrigado a vocês Tá bom E olha só Obrigada a você também Que está aqui com a gente Participando Mais uma vez Um recado dado Cuide-se Quando a gente se ama A gente se cuida E é a própria Bíblia Que diz A gente precisa se amar primeiro Para poder amar o outro E olha que Amar o próximo Como a si mesmo É um mandamento O segundo mandamento Mais importante Mais importante do que isso Só amar a Deus Sobre todas as coisas Obrigadíssima pela sua companhia A gente vai encerrar o programa Com o Rafael Bittencourt Que está aqui hoje No estúdio Obrigadíssima Pela sua presença Eu que agradeço É uma honra estar aqui Que coisa boa Está cuidando da sua saúde mental? Estou Estou A música É um excelente Remédio Ouvir música Relaxa E já nos ajuda A cuidar também da mente Cuidar da saúde espiritual Mais uma vez Obrigada pela sua presença Aqui com a gente E canta pra gente Claro Com prazer Isso aí É contigo Ele é Deus De nove de começo Quantos anos conhece Deus? Levanta a sua mão Agora Quanto mais Foi-te, Senhor Menos de mim vão ver E a aparência se desfaz E diminua ele E ele cresça Me fala face a face As tuas verdades Sei que eu irei chorar Mas pra refazer Tem que se quebrar Me dá a sua chance Eu quero te seguir Junto aos pedaços do ser E os amores Ei Lindo demais Grita pro mundo ao fim Vai Tu és Senhor Deus de novos Começos Tu és Senhor Deus de novos Começos Tu és Diga a tua paixão Vai Senhor Deus de novos Começos Tu és Senhor Deus de novos Começos Me dá-nos uma chance Eu quero te seguir Junto aos pedaços do meu ser E o salve E o salve Tu és Senhor Tu és Deus de novos Começos Tu és Senhor Deus de novos Começos Cabeça pra cima Cabeça pra cima Pau Cabeça pra cima